Aqui tá a mala que eu vou levar, aqui tá coisa de higiene e aqui tá minha mochila com coisa de escola, computador E aqui desse lado, nossa tá uma bagunça, mas aqui desse lado tá a roupa que eu vou hoje, é isso Bom dia grupo, meu nome é Bia e vou fazer o seguinte agora, primeiro eu vou me trocar pra não me atrasar e assim E já já eu falo com vocês, tá bom? Olha como eu tô agora, mas também me troco super rápido, vocês não vão perceber, tipo assim ó Decidi que eu vou conversar com vocês enquanto eu amarro o cadarço do meu tênis O cadarço tá em algum lugar daqui E eu vou colocar o meião já agora também, me tampouco, meião e eu já tô vestida Aconteceram muitas coisas desde a última vez que eu gravei um vídeo pro Ginga Por exemplo, uma dessas é que eu saí de Ginga, mas isso vocês já sabem, porque eu já falei em alguns vídeos, né, que eu ia sair e afins E aí eu mudei de cidade, eu saí daqui de onde eu moro e fui pra Pirescaba, porque é onde o time que eu jogo fica, sabe? Então eu fui pra lá, eu morei um tempo sozinha no alojamento E agora, não, depois disso ainda, eu quebrei o braço, que eu acho que é um assunto pra outro vídeo Senão vai ficar muito longo aqui E aí, isso me tirou dos primeiros jogos do campeonato Primeiro jogo, na verdade, do campeonato paulista, que foi no final de semana passada E aí eu fiz acompanhamento com ortopedista e tal E hoje, graças a Deus, eu tô de volta E hoje o vlog é sobre eu voltando pra Pirescaba Tá, de que são? Sobre eu voltando pra Pirescaba Tô arrumando o tênis aqui, tá bom? Pra otimizar o tempo Mas é isso, agora são 5 horas da manhã Por isso que minha voz tá toda estranha 5 horas da manhã E o pessoal me pediu no direct, me pediu também nos comentários do vídeo Pra eu gravar também o meu time novo Então, é isso, agora eu vou cuidar Esse daqui, resende Lá de Pirescaba Eu vou tentar trazer também vídeos sobre Como é a minha rotina lá Enfim, vocês que mandam no canal, praticamente Vocês falaram, ah, não tô gostando desse tipo de vídeo não, Bianca Eu falo, tá bom, né, fazer o quê? Vou continuar gravando, brincadeira Mas é isso, me dê o feedback também nos comentários Vocês gostam de vídeo sim Eu acho que vocês gostam, né, de vlog, de futebol, essas coisas Mas é isso, gente Eu não sei mais o que falar também Eu sei que no alojamento são várias meninas Quando eu fui, saíram só 3, sabe? Era eu, mais uma e a Lilian, que já jogou no Ginga também E agora, tem mais menina lá Então, não sei como vai ser E... é isso, galera Me acompanhem Que vai ser coisa nova pra mim também Assim, como vai ser pra vocês agora que estão assistindo Eu tô com uma cara de sono, isso é louco Mas é porque eu acabei de cortar E esse tem coro também Então dá um desconto aí, né? E ó, enquanto eu falo pra vocês Consegui terminar um texto O cadarço E agora eu tenho que colocar esse daqui Mas é isso Então eu também dei uma limpadinha na chuteira, né? Porque eu não quero chegar lá toda suja de chuteira É estranho, né? E também eu limpei minhas faixinhas Minhas headbands Ganhei uma headband da Evelyn Tô toda feliz Muito obrigada, Evelyn, de novo E é isso Aqui tô colocando Tomar um cafezinho da manhã Mostrar a viagem pra vocês Que é longo pra mim Tanto que é por isso que Eu tava morando por essa casa Porque era muito longe pra ir todos os dias treinar, sabe? Acho que são duas horas de viagem Então é muito, muito distante Fora o gasto, né? Então morando lá Eu economizo mais Acho que uma pergunta frequente é em relação à escola Como que eu vou fazer com a escola, né? Então Graças a EAD, né? Graças a EAD Não tem problema Eu ir pra outro lugar E continuar estudando na mesma escola que eu estudo Porque é online Então eu só abro computador Lá tem internet no campo De manhã são minhas aulas De tarde são os treinos Então tá safe O TCC a gente já entregou Entendeu? Então tá de boa Eu acho Agora também Falta pouquinho tempo pra acabar a aula Então primeiro que não ia valer a pena Eu largar um curso técnico Sendo que eu tenho a possibilidade de estudar de casa E também Nossa, eu tô falando muito é nesse vídeo Não pensei pra... Eu não fiz roteiro não pra falar com vocês, viu? Tô só falando aqui Então, e também Apesar de ser a distância e tal Dá pra eu fazer tudo direitinho O ano tá acabando A gente já tá em novembro Novembro Último mês Não vale nem a pena, né? Quando eu fui pra Piracicá Pela primeira vez Acho que era outubro Então não vale a pena De jeito nenhum Viu? E é isso Consegui mais um Agora acabou Vamos tomar café da manhã Brilha 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 Irascaba Olha o campo ali Olha meus pais aqui Falou aí, mãe Falou aí, pai E aí A gente já fez testes de covid Isso Vamos explicar Conteúdo Fala aí, pai Quantas horas de viagem, pai? Duas horas Duas horas De viagem E agora a gente tá aqui É isso Conteúdo Oi, gente Agora é de noite Eu tô aqui na minha cama E amanhã é estreia no Paulista Eu tô muito feliz Eu acho que eu vou deixar Nesse vídeo aqui por aqui já Terminar aqui É a primeira vez Que eu termino um vídeo, eu acho Mas, enfim Amanhã tem estreia no Paulista Eu vou tentar gravar pra vocês também E eu tô muito ansiosa e feliz E é um mix de sensações Assim, que eu não sei explicar Hoje eu conheci bastante gente nova também E acho que é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E amanhã a gente conversa mais Vou tentar gravar com as meninas Não sei como vai ser aqui Mas é isso Beijo Tchau 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 Tchau